A distância entre já mandei e obrigado mãe, entre é urgente e é para já, entre ter tudo por tratar e ter tudo tratado, ou entre enviar uma encomenda e saber que chegou, ficou muito mais curta. Nos Correios, acreditamos que podemos ir sempre mais longe, para que você possa ficar mais perto de tudo. Correios. Por si vamos longe.